Olá, queridos aposentados, aposentadas, pensionistas, beneficiários da NSS e do serviço público também. Muito obrigado pela sua companhia. Olha, eu quero já, desde já, te desejar um 2023 maravilhoso, abençoado, com muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Esse ano já é um ano onde nós nos conhecemos um pouco e você sabe que toda vez que você abrir um vídeo aqui no nosso canal, você vai encontrar informação verdadeira, você vai encontrar informação que sempre vai pautar pelo respeito ao senhor e à senhora. Obrigado pela história que construímos em 2022 e, olha, te espero nesse ano, a gente vai junto, tá? Olha, esse ano a gente tem algumas questões fundamentais para resolver. Temos o aumento do salário mínimo, temos a revisão da vida toda e temos os empréstimos consignados que vão começar a bombar novamente. Deixa eu te trazer esses três pontos aqui rapidinho, tranquilo, te respeitando e também não tomando muito seu tempo, porque seu tempo é muito precioso, tá legal? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe, tá bom? Vamos lá. Olha só, o aumento do salário mínimo já foi decretado. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o salário mínimo foi para R$ 1.320. O salário mínimo é a realidade, é uma realidade e esse é o salário mínimo de 2023. Ponto. Ah, você vai ouvir aí, aumentou para R$ 1.500, R$ 1.800, salário mínimo dobrou. Aqui é a informação para ti, tá? Para você não ficar angustiada, nem ficar ouvindo aí mentira aí, que acaba só desinformando, não é verdade? Então, publicado, salário mínimo oficial, R$ 1.320, ok? Certinho? Dá um ok. Beleza, Giovanni, segue firme. Vambora. A outra questão é a revisão da vida toda. O que está acontecendo? Um assédio, um assédio muito grande a aposentados e pensionistas, da seguinte maneira, olha, todo mundo tem direito à revisão da vida toda. Você vai ganhar R$ 2.000 a mais se fizer a revisão da vida toda. Não. E aí, para ajudar a gente nessa situação, eu já coloquei para vocês, o primeiro passo, quando você ouvir revisão da vida toda, você tem que pensar, simular para ver quanto eu vou receber. E aí, sabendo quando você fizer a simulação para saber quanto vai receber, você já vai saber se tem direito ou não. Porque está todo mundo assim, vale a pena entrar, não vale a pena entrar, todo mundo tem direito, não tem. Ficam criando um monte de perguntas e, na verdade, a pergunta básica é essa. Eu quero fazer uma simulação, eu quero calcular para ver se eu tenho direito à revisão da vida toda ou não. E quem vai te ajudar nisso, gente? A nossa querida Thaís, da Copa Revisões Bancárias. Temos live. Essa semana vai ser muito legal. Ela vai estar aqui com a gente. A Copa Revisões Bancárias, o que ela faz? Ela faz essa simulação para você. Ela vai olhar todo o seu histórico contributivo e vai fazer a simulação. Vai te dar a planilha, o cálculo direitinho. Olha, seu João, vai aumentar R$135, R$183 na sua aposentadoria. O senhor tem direito a receber R$25 mil de atrasados. Vai te dar isso pronto. Então, isso que a gente vai pautar aqui, respeito. E a Copa Revisões Bancárias, link no primeiro comentário fixado, te ajuda nessa empreitada, nessa luta. Para você não ficar sendo enganado aí, tiro para tudo quanto é lado, barata, voa, danada. Simples. Giovanni, eu quero saber dessa revisão. Revisão da vida toda. O que é isso? O STF julgou, procedente, todos, o que é? A possibilidade de você incluir no cálculo do seu benefício previdenciário as suas contribuições anteriores a julho de 1994. E para começar essa história, simulação. Fazer o cálculo. E a Copa Revisões Bancárias te ajuda nisso. Agora, vamos lá. Por último, se aumentou o seu salário mínimo, se aumentou o salário mínimo, vai aumentar a sua aposentadoria, a sua pensão. Não vai? Claro que vai. 1.320. Se está aumentando o salário, vai te dar o quê? Mesmo que você não tenha margem, já aparece uma margenzinha. E aí, entra a história dos empréstimos consignados, do cartão de benefício e do RMC. Olha, foi uma luta 2022. Ano de 2023, a gente vai lá arrancar esses empréstimos, esse cartão de benefício, esse RMC, do seu contra-cheque. Você vai voltar a sorrir quando olhar para o seu contra-cheque. E aí, o que a gente descobriu? Que muitos canais aqui no YouTube te cobravam 2 mil reais, 1.800, para te prometendo, te prometendo, te enganando, mentindo, meter o pé. Nem falam mais disso. Falando que vão cancelar seu RMC. E aí, a gente descobriu isso daqui. E o que a gente fez também? Mais uma vez, a Thaís nos ajudando. Antes de você fazer empréstimo consignado, você tem que conversar com a Copa Revisões Bancárias. Por quê, gente? Porque eles vão fazer o quê? Uma análise técnico contábil dos seus últimos 5 anos de empréstimos consignados. E aí, o que acontece, gente? Olha, 99% dos aposentados e pensionistas têm dinheiro para receber de empréstimos e descontos indevidos e ilegais que foram feitos no seu contra-cheque. Teve um caso aqui, eu cito esse demais, que a Thaís me passou, que um aposentado recebeu R$14.000 e cancelou 3 empréstimos consignados. Então, a sua missão hoje, antes de pensar em empréstimo, que vão começar a aparecer agora por conta do aumento do salário mínimo, conversa com a Copa. Conversa com a Copa, por quê? Porque você pode ter R$15.000 para receber, cancelar aí 3 contratos e já vai ser muito melhor do que você pegar empréstimo. Você vai pegar empréstimo com essa margem, vão te dar aí uns R$1.500 e você vai pagar uma grana, vai pagar R$5.000. Agora, pensa o seguinte, a Copa, o que ela vai te ajudar? Você vai consultar, eles vão tirar 3 empréstimos, vão tirar empréstimos do seu contra-cheque e ainda vão fazer esses bancos te devolverem tudo que cobraram indevidamente. Então, gente, essa é a missão. Aumento do salário mínimo? Salário mínimo em janeiro de 2023, R$1.320. Nada mais que isso. Essa é a realidade de 2023. Número 2. Revisão da vida toda não é para todo mundo. E antes de você entrar com a revisão, você precisa fazer a simulação, essa contazinha, para ver quanto você vai receber e se tem direito ou não. E para isso também, a Copa Revisões Bancaras, a Thais, vai te ajudar. E por último, como aumentou o seu salário, como aumentou o salário mínimo, vai aparecer uma margenzinha aí para você pegar empréstimo. Só que antes de você cair nesse conto do vigário, você vai fazer uma análise técnico contábil dos seus últimos 5 anos de empréstimo consignado para ver se não foi descontado. E 99% foram descontados indevidamente e ilegalmente dinheiro do seu contra-cheque. E quem descontou indevidamente e ilegalmente vai te devolver tudo. Você vai tirar contratos de empréstimos do seu contra-cheque, ou seja, vai liberar dinheiro do seu contra-cheque e ainda vai receber uma indenização por toda essa ilegalidade que foi cometida contigo. Contigo aí, minha querida, meu querido aposentado, aposentada pensionista. Muito obrigado pela sua companhia! Nosso primeiro vídeo de 2023. Temos esse 2023 para conquistar muitas coisas. e vamos conquistar juntos, tá bom? Beijo, meus queridos! Tchau, valeu!